E vamos seguindo Vamos entrar ali à direita Quem conhece, comenta Fala de onde você está assistindo esse vídeo Vamos pegar aqui à direita Aqui nessa rua lateral Ali na frente vai dar acesso a Tomás Landim A gente vai pegar aqui na lateral Esse calçamento aqui é ruim Só no pula-pula E vamos que vamos, meus amigos Estamos aqui no Barrigapó Calçamentozinho aqui de outro mundo Essa rua aqui fica na lateral da Tomás Landim A BR-101 É à esquerda aqui Vamos virar à direita aqui Na rua Felipe dos Santos Rua Felipe dos Santos E aí E aí Hoje é dia 4 do 3 De 2023 Passando em algumas ruas aqui do Barriga-Pó Vários cruzamentos Passaram um asfaltozinho agora aqui Ficou show de bola Vamos cruzar aqui a Santa Luzia Santa Luzia é mão única É só de quem vem à esquerda aqui Para lá é contramão Vamos pegar aqui à esquerda na Henrique Dias Ela também é mão única Mas tem gente que não respeita Tem gente que bota na contramão Não quer nem saber Ela é mão única aqui nesse sentido Que a gente está indo Avenida Henrique Dias Aqui dá acesso a Extremóis São Gonçalo, Ceará Mirim O aeroporto Já passei gravando aqui nessa rua Mas já faz um tempinho Voltando aí novamente Vamos cruzar aqui Cruzar aqui a Avenida das Fronteiras Vamos direto Aqui tem uma sucata de carro Essa aqui pelo menos está asfaltada É bem melhor Vamos virar aqui Na São Francisco de Assis Essa aqui à esquerda É a rua Irmã Vitória Zona Norte de Natal Vamos pegar aqui na Avenida Santarém Avenida Santarém Quem conhece comenta Fala de onde você está assistindo Esse vídeo Eu respondo a todos vocês Só tenho a agradecer Temos um 24 horas aqui Funciona de dia à noite Terminou o calçamento Vamos pegar aqui uma parte de asfalto Já estamos aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação Avenida Santarém Avenida Santarém Aqui é Valo Dourado Bairro Nossa Senhora da Apresentação É as ruas principais Vamos passar aqui em frente O supermercado favorito Aqui à esquerda Favorito atacado Atacado de varejo Até que fim Botaram uma rotatória aqui Depois de tantos acidentes Muitos acidentes Já teve aí Quem conhece a Avenida Santarém Antigamente eu conheci ela Como a Avenida 05 Por que a Avenida 05? Porque tinha um terminal do 05 Lá no final dela O pessoal botava o nome É lá na Avenida 05 Avenida Santarém Passando aqui no rei do espeto Rei do espeto Aquele churrasquinho Show E vamos em frente Vou até mais à frente aí Gravando aí Nossas ruas da Zona Norte De Natal Vou pegar aqui A direita Vamos pegar a esquerda Aqui na Na Maranguape Avenida Maranguape Vamos pegar a direita Vou só mais um pouco Para frente Finalizo o vídeo aí Meus amigos Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora Só tenho a agradecer Finalizar aqui Na esquina do Colégio Frazão Na Avenida Boa Sorte Aqui à esquerda É o Frazão Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau